Fala grande, sem luz! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai estar chegando para ver esse vídeo, mas sabe que qualquer momento ele é totalmente especial. E você chegou num momento de uma série totalmente especial também do que eu estou colocando aqui na internet. É o Arsenal da Iluminação. Ele começou com uma websérie, né, lá há mais ou menos um ano atrás do que eu estou gravando esse vídeo, mais ou menos lá para abril de 2020. Chegou a cinco edições, dos quais a última edição foi uma imersão de oito horas, ou seja, no único dia. Eu falei durante oito horas sobre esse universo da iluminação cênica. E agora eu trago partes desses episódios, que eu tenho todos fragmentados aqui com os principais assuntos. Então, das oito horas aqui, são 16 episódios que você vai estar vendo. Então, eu já vou pedir uma gentileza. Deixa seu like, que é muito importante, e ativa as notificações, que é para você receber todos eles. Ou então, a partir daqui para frente, se você está chegando agora. Aliás, se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Sou Alessandro Asos, profissional em iluminação desde 1999. E há 12 anos, aproximadamente, eu me dedico à questão do ensino da iluminação. Então, eu comecei lá em 2008 com o blog. Desde então, eu falo 12 anos, porque foi quando eu fiz minha primeira oficina em iluminação cênica. Que eu dei a minha primeira, que eu ministrei a minha primeira oficina. Então, para mim é uma honra ter você aqui. Sabe que para mim é muito importante. Por isso que eu estou pedindo para você já deixar seu like, que é bem importante. E também, ativar as notificações. Vai lá no sininho, clica no sininho lá, clica no sininho e aperta para receber todas as notificações. Além de você estar recebendo essa série, você vai estar recebendo outros materiais que eu vou estar colocando aqui. Porque eu falo sobre livro, eu trago case, eu trago muita história. Desde histórias interessantes, desde histórias até que não deram certo. Enfim, eu acho que você precisa aprender realmente que a iluminação cênica é uma profissão como qualquer outra. Eu sou um dos primordiais aqui dentro da internet para estar falando a respeito disso. A internet era mato ainda quando eu já estava colocando aqui assuntos ligados à questão da iluminação. E aqui você vai encontrar o que eu chamo de iluminação cênica moderna. É uma nova forma de se ver a questão da iluminação e trazer isso para os nossos projetos. Beleza? Então, olha, já ativa aí, deixa seu like e você vai conhecer essas 16 edições. Hoje está sendo a oitava edição e nessa edição ela é muito especial, que eu quero estar comentando aqui. Por que eu não tenho medo de passar tudo aquilo que eu aprendo? E às vezes eu vejo muitos profissionais que eles têm medo de passar. Mesmo em todo esse período que nós tivemos, que nós estamos, pelo menos o que eu estou gravando aqui, está sendo ainda esse período chato. Você vê assim que eles têm medo de passar informação. Eu não tenho medo nenhum de passar informação. Ah, mas me falam assim, ah, mas no seu curso... Tá, mas o que eu tenho aqui na internet não é organizado. O meu curso tem 26 horas. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 26 horas de conteúdo para você. Aqui você vai ver o quê? Nesse arsenal da iluminação. Acho que os 16 ali vai dar duas horas aproximadamente se chegar a isso. Só para você ter ideia do que é. Talvez um pouco mais, até ultrapasse um pouco mais isso. Mas então de duas horas, duas horas e meia no máximo que vai ter. E dentro do meu curso você vai ter, além de todo o meu acompanhamento, uma página, ou seja, um local para você lidar ali como aluno. É uma área de membros totalmente dedicada para você estudar. Você vai ter o contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas, para ajudar você em seus projetos. Enfim, você vai ter toda a minha tutoria e toda a minha assistência durante o curso. Então, você vai ver que aqui embaixo tem o link do curso Iluminação Cênica Online. O maior curso Iluminação Cênica do Brasil. Que ele está fazendo, ele está trazendo uma nova visão de como se estudar a Iluminação Cênica. O que é essa nova forma de pedagogia. Pedagogia, que às vezes eu nem falo pedagogia, é andragogia mesmo, que é para ensinar adultos. Então, você vai ver que ela é uma forma totalmente diferente. Vai começar pela forma de ensino, do qual todos os alunos, eu e os alunos, nós temos uma horizontalidade para poder aprender. Todos nós aprendemos uns com os outros. Tanto é que o arsenal da iluminação, ele chegou onde chegou hoje. Meu canal, meus materiais chegaram onde chegaram hoje por causa de você. Então, todo esse material é feito para você. Por isso que é importante você deixar seu joinha aqui, já peço novamente. Eu sei que eu estou fazendo chato, mas assim, é muito importante que você se inscreva nesse canal para estar recebendo tudo. Beleza? Então, esse assunto que eu quero estar trazendo hoje, eu vou convidar você para iluminar. Bora iluminar o mundo com esse assunto para você tentar entender por que eu ensino tanta coisa. Porque eu não tenho medo de passar tudo aquilo que eu sei aqui na internet. Por que eu não tenho medo de passar tudo gratuitamente? Nenhum outro canal faz isso que eu faço aqui para você, Ser Luz. Nenhum. Você pode ter certeza disso. Beleza? Combinado? Então, você pode estar vendo aqui embaixo os outros, que eu não vou explicar muito o quanto é o sinal. Se você voltar no primeiro vídeo da série, eu te explico lá como é melhor. Está aqui embaixo também os outros links aqui das edições anteriores. E bora. Bora iluminar o mundo, Ser Luz, com muito mais conhecimento agora. E você entender o porquê que eu passo toda a informação aqui. Bora, bora, bora. Então, Ser Luz. É muito... Acho que é muito importante tudo isso que eu estou fazendo para vocês. Eu não tenho medo de esconder a informação. Não tenho medo mesmo. Não tenho. Não tenho. Quem me conhece sabe. O que eu sei, eu passo. O que eu não sei, eu vou lá, pergunto e aprendo. Eu aprendo. Não tenho medo nenhum de falar. Não sei isso. Não tenho medo nenhum de falar. Não sei tecnologia. Não tenho medo nenhum. Ah, não sei desse novo refletor que saiu. Não sei desse novo software. Não sei. Eu, com a característica que eu tenho de ensino, eu tenho que tentar pelo menos saber um pouco sobre tudo. Tenho as minhas especializações, claro. Tem as coisas que eu gosto muito mais. Tem as coisas que eu não gosto muito, mas não é por isso que eu deixo de fazer. Mas é muito importante isso. Eu acho que o que eu acabei de mostrar para vocês, aqui nessa primeira parte, que a gente já está indo aqui para a finalização. Qual o poder que a iluminação tem? Lá no comecinho eu perguntei qual o poder da iluminação. Agora, logo após três horas, duas horas e meia aqui, duas horas e quarenta juntos. Aqui. Qual o poder que a iluminação tem? Ela continuou a mesma coisa ou ela modificou alguma coisa? Mudou alguma coisinha ou ainda está a mesma coisa? Como que ela está aí para você agora? Como? Como que ela está? Hein, Celuz? Estou perguntando. Está igual? Ou mudou alguma característica? O que mudou de lá para cá? Então, é isso que eu quero que você perceba. À tarde, a gente vai estar voltando. Já já eu falo aqui o horário. A gente vai estar voltando à tarde. À tarde, eu vou comentar também. Eu vou estar acrescentando mais informação. Juntamente com tudo isso que nós falamos aqui. Eu vou estar trazendo um assunto sobre cor. Eu vou estar trazendo um assunto de palco. Algumas características. Eu vou estar falando também de como eu trabalho. A luz. Eu vou estar apresentando a plataforma para vocês. Tem algumas coisas especiais que eu vou estar trazendo também à tarde. Tem outros exercícios também para a gente poder estar trabalhando um pouquinho aqui. Essas características. E é isso. Vamos terminar agora aqui para o almoço, Celuz. A previsão de horário é voltar às 14 horas. 2 horas da tarde. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou ter que encerrar aqui. Porque senão dá o tempo todo aqui do YouTube. E eu vou voltar. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Um pouquinho antes de começar. Fiquem espertos para a volta da uma e-mail. Eu vou estar mandando com o link daqui. Caso não acesse o link. O que acontece? Eu vou estar colocando na página oficial. Lembra da página oficial lá do meu curso? Alessandroazs.com.br Arsenal Convite. Qualquer coisa, acessa meu material lá. E através dele, entra por aqui. Ou então, se você está cadastrado aqui. Com certeza, você vai receber. Com certeza que se você já está cadastrado aqui. Se cadastra aqui. Se torna aqui. O membro é tudo gratuito. Você pode estar se tornando gratuitamente. É que se cadastrar gratuitamente. Então, opa. Escorregou o negócio ali. Eu me assustei. Se cadastra aí gratuitamente. Porque você vai estar recebendo. Mas vamos marcar duas horas esse retorno. Eu vou estar mandando um e-mail para vocês. Uns minutos antes também. Para vocês não perderem. E é isso. Deixa eu ver. Aqui tem mais duas colocações aqui. Deixa eu ver. O Filipão. O Andrezão também já comentou. Marcelo. Eu sou refletor com lâmpada palito. É muito fácil de queimar. É difícil de encontrar. Ainda bem. Marcelo, me desculpa. Eu não gosto de trabalhar. Eu detesto trabalhar com essa. A partir do momento. Hoje em dia, como você tem o LED. Então, o LED está sendo trocado. E assim. São coisas que eu falo. Assim que a tecnologia está vindo para a gente. E existe uma tecnologia de lâmpada palito para LED. Só que é assim. Eu trabalhei com ela. Sonho em arquitetura. Funcionou legal. Para a arquitetura funcionou excelente. Para a nossa área eu nunca trabalhei. Chico. Grato de... Oh, Chico. Eu que agradeço. Agradeço. Chico. Se você puder estar aí à tarde. Chico. Vai ser muito bem-vindo. Você sabe disso. E do Marcelo que eu estava falando ali. Não é que ela é fácil de queimar, Marcelo. É porque assim. Quando você tinha, por exemplo. Eu olho claramente. Eu sei que não é uma Osram. Eu sei que não é uma Philips. Sei que não é uma GE. Primeiro porque a Osram já parou de fabricar filamento tem uns três anos. Philips também só está indo para... Eles têm um pouquinho, um pouquinho ainda de... Acho que para a área de teatro. Eles têm uma área lá que é para teatro. Que é a área do entretenimento. Mas assim. Todas elas estão fazendo o LED. Porque o LED é o que está dando dinheiro para elas. As grandes empresas, fabricantes, elas têm o segmento. Que é o segmento automotivo. Que eu não sei se vocês sabem. O segmento automotivo é o setor que mais rende em lâmpadas LED. Mais rende em fonte de luz LED. Para todo mundo. Não sei se você sabia dessa característica. O LED da indústria automobilística, sim. É avançadíssimo. Tanto... Eu sei que primeiro vem o automobilístico e segundo a arquitetura e terceiro o nosso setor. E o nosso setor é o mais caro que tem de todos. Porque o preço de um LED, de um dispositivo em LED é muito alto. Você pega aí um refletor robótico em LED. A gente sabe que tem um valor um pouco alto ali. Serviço de luz, mas é isso, né? Vamos terminando por aqui, né? Já com duas horas e quarenta e cinco. Eu agradeço vocês que ficaram. Depois fiquem espertos, né? Para poder assistir ali a partir das duas horas da tarde a gente volta. Eu vou estar mandando e-mail para quem se cadastrou. Eu vou... Qualquer coisa entra por aqui. Me busca aqui. Cartilho de Iluminação Sênica que vai estar ao vivo aqui para você. Mas eu vou estar deixando também lá no site principal também. O link para você estar ou vendo por lá ou adentrando aqui. Então vai ser muito bem-vindo novamente, seres luz. Então obrigado a todo mundo que participou. Tudo, Filipão. A Philips tem uma linha muito boa de lâmpadas para entretenção. Tem. Na verdade eles que desenvolveram muita coisa, né? E agora a Philips acaba comprando aí alguns tempos atrás a Varilite, né, Filipão? Eles compraram a Varilite. Tanto é que se você entrar no site da Varilite tem lá a Philips, né? O coisa... O Brian Adams vendeu a parte dele, né? Da Varilite. Da Varilite, né? Que é uma empresa no segmento aí de iluminação. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer o material da Varilite. Principalmente os VLs, né? Para quem já trabalhou com VL. O Filipão já trabalhou, né, Filipão? Que você me contou, né? Os VLs 5.000. A linha 5.000 que é a linha do teatro. Olha, até respira fundo. Não sei se o Chico já trabalhou também. A gente respira fundo quando vê porque aquilo é... Aquilo é algo único. Silencioso. Rápido. Funciona. As facas não enroscam. Um refletor, né? Um refletor robótico bem completo ali da linha Varilite. E é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais uma notícia. Que se vocês escreverem nesses 20 segundos que eu vou desligar, eu peço mil desculpas. Vamos lá. É, o VL1000 tem o VL5000. O VL5000 que é uma linha para teatro. Eu não sei qual é a diferença das linhas. Mas, assim, é um baita... É um baita... Instrumento robótico. Assim, incrível, incrível. Ele tem... Opa, olha lá. A linha 5.000... Eu sei que a linha 5.000 era linha para teatro. Isso que me falaram, tá? Eu estou dando de graça, assim, o peixe que eu vendi porque o Varilite é difícil encontrar. Porque ele é muito alto, né? O valor dele aqui no Brasil, sei lá. O Rob que eu trabalho, isso aqui está chegando a 50, 60 mil reais o Rob que eu trabalho. Imagino que o Varilite deve estar equivalente ali porque eles são equivalentes. A linha de Rob que eu trabalho. Então, gente, assim, a gente começa a falar aqui dessa linha robótica. Não para, né, gente? Porque são coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas. E vale muito a pena. Depois que a gente trabalha com esses aparelhos, a gente entende o porquê de preço. A gente entende porque a nossa linha é tão custosa, financeiramente falando mesmo. Só que o aparelho que você compra ele, você vai ter... É claro, não é um aparelho de estrada. Não sei se eu aguento a pancada, mas enfim. Mas são excelentes, né? Seguimentos aparelhos milionários. Ele fala tudo... Ele fala, você trabalha com aparelho bom também, não é? Você trabalha com aparelho milionário que a gente sabe, hein? Mas é isso, galera. Gratidão. Gratidão por essas quase três horas aqui, né? E depois tem mais um pouquinho à tarde. À tarde vai ser mais interessante ali. À tarde eu voto assunto de cores, direcionamento. Voto de outros assuntos aqui que também estão dentro do curso. Que eu quero que você conheça também o curso, né? Mas se você não puder entrar agora, pelo menos você tem essa imersão. Que eu tenho certeza que essa imersão já te traz muita informação técnica. Já traz muita informação que você já pode estar usando no seu dia a dia, né? Então, gratidão, gratidão por essa manhã maravilhosa que nós tivemos aqui. As mulheres, deixo aqui meu agradecimento aqui mais uma vez. Mulheres, muito, muito obrigado. Depois ali eu vou fragmentar aquela parte. Vou estar deixando especialmente colocada dentro dos meus materiais. E é isso. Sigamos agora. Um ótimo almoço para todo mundo. Um excelente comecinho, final de tarde. E duas horas a gente se vê aqui. Combinado? Se eles luzam, muito, muito, muito obrigado mesmo. E convido a partir de agora. Deixa o som ficar grandão aqui para você. Senão eu vou ser mal educado em sair aqui. Se é luz, então eu convido você a partir de agora. Se você acertar o negocinho aqui, né? E aí? Bora? Bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento técnico. Daqui a pouquinho voltamos para falar um pouquinho mais sobre luz. Sobre cores. Sobre um monte de coisa interessante que tem para falar aqui à tarde. Beleza? Deixa eu só colocar aqui. Eu não enxergo porque eu tenho que terminar aqui. Valeu, selos. Muito obrigado. Gratidão. Bora, bora, bora iluminar o mundo.